A neblina que tá aqui. O rio tá aí na frente, ó. O rio tá aí na frente. O rio tá aí na frente. Vamos arrumar. O rio tá aí na frente. O rio tá aí na frente. O rio tá aí na frente. Tem que atravessar aqui, ó. Passar por aqui, ó. Nem a pau, Juvenal. Carro de moto, né? Passar aqui, ó. Correnteza ali. Partiu. Hoje eu quero passar na barragem dos touros e na ponte das goiabeiras. E depois rumo ao próximo campus. Eu consegui falar com o contato que libera lá o lugar pra entrar no cânion do funil. E aí, pessoal, saindo de Bom Jesus. Pega a estrada asfaltada, sentido São José dos Ausentes, que é pra lá, ó. Aí tem essa entrada aqui, que vai pra barragem dos touros e a... O que tá escrito? Interditada. Interditada. Você tá de brinques. Vou tentar, né? E aí, pessoal, chegando aqui, ó. Barragem dos touros. Uma paradinha aqui. Pra avaliar o... Terreno. Acho que é por aqui que passa. Show, hein? Essa dá pra atravessar. É isso aí. Chegou minha vez. Sua cantora. Rabalé. Se inscreva no canal. 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 Será que eu cheguei? Cheguei. Ponte interditada. Ai, ai. Cansei pra chegar aqui, viu? Putsgrila. Vamos reconhecer a área aqui. Vamos reconhecer a área aqui. Aqui, beleza. Calma aí, cabrita. Não vai embora, não. Aqui, beleza. Tem que ficar de olho em prego. Tem que ficar de olho em prego. Ah, tá de boa. Tá mamão com açúcar. Agora é a hora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Passar aí na... Na ponte. Vamos lá. Vamos lá. Passar aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Eu tenho que voltar para buscar a câmera. Da ponte das Goiabeiras até o asfalto dá uns 10 quilômetros, no sentido São Joaquim. Estou aqui no cânion do Funil e esse, sem dúvida, é um dos lugares mais sensacionais que eu vou ter o privilégio de acampar. Estão prontos para ver onde vai ser meu campus? Dá uma olhada aqui. Do lado do cânion. Olha isso. Do lado do cânion. Do lado do cânion. Do lado do cânion. E aí